Vamos deparar uma leira da família Agora quando eu estou no lugar de salar É que eu vou embora 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 Eu vou nos preparar Eu quero que isso Se inscreva no canal O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?